Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Karina. Trabalho para o Instituto Anjos Solidários no Seiciranda Cirandinha com o Bersalho 2. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Estou com tantas saudades. Vocês estão brincando bastante, pessoal? Não esqueçam! Então, brinquem muito, se divirtam, se alimentem bem, para crescerem fortes, saudáveis, para quando a gente nos encontrar novamente, continuarmos com toda aquela nossa festa, com as nossas rotinas, brincadeiras e histórias. Porque, por enquanto, só estamos por aqui, não é mesmo? Para, assim, diminuir um pouquinho a grande saudade que a gente tem. Pessoal, trouxe para vocês hoje uma história de bruxa. Vocês estão vendo? A pro está de bruxa. O nome da história é Castelinho Iluminado. Quem aí quer ouvir? Depois da história, nós vamos também cantar a música Bruxa Malvada. São duas bruxas diferentes. A bruxa da história e a bruxa da música. Vamos prestar atenção para verificar qual é a diferença das duas? Vamos? Então, vamos começar? E um, e dois, e três, e já. Vamos lá, porque já vai começar. No Castelinho Iluminado, ninguém fica parado. Nele mora uma bruxinha, um gatinho e um sapinho. A bruxinha adora preparar uma refeição em seu caldeirão. O sapo fica pulando para cá, para lá. Come música na parede, na porta e no sofá. O gato preto caminha sempre com muita atenção e afasta todos que não tenham boa intenção. Quando chega a noite, a lua aparece e todo mundo adormece. No dia seguinte, novos planos todos têm um deles em comum. O de sempre fazer o bem. Este lugar é mágico, cheio de amor e alegria. O feitiço que a bruxinha faz é para todos viverem em paz e harmonia. Mas dizem por aí que toda bruxa é má, que gato preto traz azar, e que sapo é gosmento e só serve para assustar. Aqui não, Zé Mané. Aqui, o que nos causa horror mesmo é só o cheirinho que sai do pé da bruxinha chulé. Que bruxinha boazinha, não é? Vocês gostaram? Vamos à música agora? Vamos lá. Cantando e dançando. Bruxa malvada, da cara enfesada, não gosta de criança, é mal-humorada. Corre da bruxa, da bruxa malvada. O seu feitiço é um perigo, terrível poção, que medo que dá. Foge da bruxa, ela quer te pegar. O meu feitiço é um perigo, no meu caldeirão eu vou preparar. Pobre da criança que ele pegar. Um, dois, três e já. Gardeado de ferro, trampos de aço, cola, zíper e esparadrapo. Criança que provar. Criança que provar deste feitiço, ficará com os lábios colados. Fio de barba e borra, de bote. Fio de barba, de bote, grina e boia, o miscarado. Nó bem atado. Costura bem costurada Sem poder abrir a boca Morrerá de fome a coitada Cá, 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 cá Que, 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 que Feitiço poderoso Pegue quantas crianças puder Cá, 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 cá Que, 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 que Feitiço tão maldoso Se apodere da criança Para que vier Só que a bruxa não imaginava Que uma coruja a espionava De olhos tão grandes Nada se esconde A ave esperta ficou revocada Enquanto a bruxa se vangoreava Feitiço, ligeiro, trovão e veneno Pegue a criança por inteiro A boa coruja As asas alçou E o feitiço na bruxa Todo o tempo Olha pra cara da bruxa Sua boca se fechou Quis falar e não falou Quis gritar e não gritou O feitiço funcionou Ha, 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 ha A bruxa mereceu De tanto passo é fome A malvado enfraqueceu Ha, 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 ha O que aconteceu Sem comer e sem beber Foi a bruxa quem morreu Viram? Essa foi a música E a história de hoje Quem aí percebeu a diferença? A bruxa da história Era uma bruxa boa Que queria fazer o bem E a bruxa da música Era uma bruxa má Que queria fazer mal Para as criancinhas Vocês viram? Mas vocês viram Quem que se deu mal? Foi a própria bruxa Porque a coruja Salvou as criancinhas De tomarem aquela poção Mágica que ela estava fazendo Para as crianças Fecharem a boca E não poderem mais comer Mas o feitiço caiu Em cima da bruxa E quem não comeu Foi ela E quem morreu Também Vocês gostaram? Que a gente escolha Sempre ser Bons E boas Não é? Maus não Essas então foram A história e música de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau